Música Algum comentário sobre a estrutura do presidente Nas minhas redes sociais Botei um comentário hoje de manhã Talvez tem outra tarde, ok? Politicamente muda alguma coisa, presidente A relação... A cidade de maioria do povo brasileiro é honesto, trabalhador E nós não vamos dar espaço Nem contemporizar Um presidiário Ele está solto, mas continua Continua com todos os crimes dele nas costas E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal Tchau 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 Tchau